Vamos voltar um pouquinho. Quanto que vocês chegaram? A gente chegou em janeiro. Janeiro de 2023. Isso. E aí, vocês estão aonde? A gente está em São Pittsburgh, na Flórida. Próxima tampa. Isso. Né? Próximo minuto. E por que vocês foram para aí? Por causa da escola? Não. Na verdade, a gente veio aqui porque quando a gente veio passear em setembro do ano passado, a gente gostou muito de São Pittsburgh, achando uma cidade super bonita. Sim, é lindo. E aí, eu comecei a pesquisar formas. A gente estava na dúvida entre tampa e aqui. E eu gostei muito de São Pittsburgh. E já comecei a olhar uns aluguéis por aqui e falei, ah, vamos tentar São Pittsburgh. Vocês alugaram um quarto ou vocês alugaram um apartamento inteiro? A gente alugou um apartamento inteiro de um quarto aqui. Como assim? A gente passou um mês no Airbnb, numa... A gente chama guest house, né? Uma pessoa até encontrar um apartamento de... A gente encontrou isso aqui, de um quarto. Então, vamos fazer um custo de vida agora nesse comecinho, só para a gente entender. Quanto custa um apartamento? O que você precisou mostrar para você alugar aí? Tá. Uma coisa boa é que aqui tem algumas universidades por perto. Então, eles não pediram aquele que chama aquele pagamento adiantado de três meses. Porque já não. Um depósito, né? É, porque tem a USF aqui, né? Aqui em São Pittsburgh. Então, eles foram um pouco mais flexíveis nessa questão. Eles não pediram três adiantamentos do aluguel. Eles só pediram para a gente pagar. Eu fechei o contrato em dezembro. Eles pediram para a gente já pagar fevereiro, que era quando a gente começava aqui. Um mês. Então, eles pediram para a gente iniciar e pagar mais um depósito de segurança. Mais uns 500 dólares, mais ou menos. E quanto custa um aluguel aí? É um estúdio? O que é? Não. É um quarto. São dois cômodos, né? Um quarto e sala com cozinha. Aquela cozinha americana. Só um balcão. Um banheiro. Um banheiro. A gente paga, contando as taxas, aproximadamente 2 mil dólares. E quais são as taxas que você... Daí não está incluído nem ou está incluído água, internet e luz. Não está incluído. Água e internet, sim. E luz. Desculpa, água e luz, sim. Internet, não. Internet, não. A internet, a gente paga... Água e luz está incluído, então é muito bom. É, é. Mas a internet, não. A internet, a gente paga mais ou menos uns 50 e poucos dólares por mês. Eu nem sei. É o que você fez. E aí, vocês chegaram e compraram o carro? Primeiro carro. A gente nunca teve carro. Nunca tiveram um carro. E sabiam dirigir já ou não? Sabiam, mas a gente alugava aqui ou ali o carro. Por quê? Os dois trabalhando remoto, né? A gente não precisava de carro. No Rio, a gente só usava Uber. Morava perto de tudo. Fazia muita coisa a pé ou de Uber. E aí, qual que vocês compraram? A gente comprou um Corolla. Corolla. Só explica para o pessoal. Imagina, vocês estavam assistindo os vídeos até não muito tempo atrás. Isso. Então, vamos lá. Você sabe que o povo quer saber. Quanto vocês pagaram no Corolla? Como foi? O que precisou? A gente... Como a gente nunca teve carro, a gente ficou com muito medo de pegar um carro que fosse mais antigo. Cara, vamos tentar algo que a gente consegue de mais novo para ter menos problema com manutenção. Já é tanta coisa nova. Vamos tirar o que a gente puder de trabalho. Então, a gente foi numa concessionária mesmo, numa loja da Toyota. A gente conseguiu um Corolla com 3 mil maios rodados só. Quero. 3 mil maios, é. Aí, ele foi, acho que, 23 mil. Vocês financiaram ou vocês compraram o cash? A gente deu um down payment de 10 mil e o restante a gente conseguiu financiar. E como que eles, na própria Toyota, financiaram para vocês? Vocês tinham visto estudante? Qual que é o... Isso. Olha... É, na verdade, quando a gente já estava lá, a gente tem o visto de estudante, nós dois aqui. Mas a gente já estava com a job offer da empresa. Então, eles já... A gente já tinha dado entrada no processo do social security. Então, eles já viram a job offer e usaram como forma de... E já tinham contrato... Oferta de trabalho. Aquela já está gringa, gente. Oferta de trabalho. É, desculpa. É porque todos eles falam de uns termos e a gente já fica com isso na cabeça. E também, outra coisa importante que eles queriam muito foi o contrato do imóvel. Isso. Que, no caso, eu já tinha. Então, foi um ponto que, assim, a gente teve em dezembro aquela... A gente já chega lá alugando e a gente olha. E aí, eu conversando com alguns amigos dessa empresa que eu trabalho. E alguns deles já vieram para cá e tudo mais. Eles me recomendaram. Falaram, Vanessa, não chega lá sem um contrato. Você vai ficar um mês só no Airbnb. Vai ser pouquíssimo tempo para você se decidir onde você quer morar. É muito estresse. Você tem que dar entrada na questão do social security. Então, vão ser muitos passos. Muito estresse. Então, eu já resolvi alugar tudo já estando no Brasil. Então, em dezembro, eu já tinha um contrato. E isso ajudou muito a gente para poder conseguir o financiamento. Entendi. E quanto que vocês pagam de seguro de carro? Para as pessoas entenderem. Esse ficou um pouco caro. Porque... O que acontece, como a gente não tem a driver license ainda, e pela idade e tudo mais, então, a gente está pagando em torno de uns 500... Não, seguro. Desculpa. 300 dólares. 300 dólares. Por mês? Por mês. Está caro mesmo, né? É muito caro. A gente está esperando fazer os primeiros seis meses e tirar a drive license para poder ver se... Quando vai renovar, vê se baixa um pouquinho. Isso, para renovar. Porque aí você já vai ter uma carteira de motorista daqui. Tudo isso conta para eles. Então, agora... E vocês, então, você já tem o inglês bom? Já. Já viemos para o inglês bom. Já tinha, mas aqui dá um baque, né? Primeira vez morando fora, dá um baque. Dá um baque. Você acha que você tem o inglês bom? É, a gente já trabalhava para empresas de fora, como eu já disse. Eu já estava trabalhando há uns três anos. Já tinha uma antiga empresa, usava um pouco aqui e ali. Mas quando você chega aqui, o problema é que não são coisas que você fala no dia a dia. Eu sei falar de tudo da plataforma que eu trabalho, com os desenvolvedores que eu trabalho. E aí, chega aqui, você vai colocar a gasolina. Você não sabe. Você vai no mercado. Você não sabe fazer a tradução de tudo que você está acostumado. Então, essa é a questão do baque. De você ter que se comunicar com coisas que você não está acostumado no dia a dia. Mesmo de trabalho. E você ter que se comunicar aqui.